Agora vamos brincar de lavar roupa, igual as lavadeiras na beira do rio. Põe água! Sabão! Segurou! Lavando a roupa com sabão, lavando a roupa com sabão. Estrega, 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 estrega. Bate, 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 estrega, estrega, estrega. Passa a mão, passa a mão, passa a mão pra ficar bom. Agora muita atenção. O quê? Estou escondido, estou escondido. Me esconde, me esconde. Aparece, olha eu aqui. Aparece, olha eu aqui. Vou me esconder. Estou escondido, me esconde, me esconde. Aparece, olha eu aqui. Aparece, olha eu aqui. Tchau.